Um abraço pra você, um abraço Edu Panzi, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Tem uma matéria muito legal do nosso Henrique André, do pessoal do nosso digital, né? No site itatiaia.com.br, falando não só sobre isso, sobre esse time alternativo, sobre os números do Hulk, o atacante Hulk segue colecionando bons números com a camisa do Galo. Tem algumas matérias legais do Atlético lá no itatiaia.com.br. Entre elas, essa que fala do time alternativo. Eu sou da época que falava time mistão, que era o misto, vai jogar com o misto. Eu também sou dessa época. Não era aí? Alternativo hoje é um termo mais gourmet. É, alternativo hoje virou um termo mais popular, né? Hoje é, mas antigamente a gente falava mistão, vai jogar com o time... Time misto. Time misto, não é isso? Acreditamos sim. Mas sabe o que tem uma outra nisso aí? Qual? A gente considerar time misto ou alternativo, nós aqui não estamos pregando, né? Quase que no deserto do Panze, mas tentando convencer as pessoas de que não se faz mais futebol com o time de 11. Então a gente vira e fala assim, ah, mas é um mistão, que vão jogar os reservas. Tá, beleza. Eu imagino que ele tenha um time ideal na cabeça dele, se tiver todo mundo 100%. O Atlético já tem uma base. É, mas o time hoje é feito de 14, 15 caras pelo menos, cara. E precisa ser. As equipes que vão disputar, ou são favoritas, as grandes conquistas, elas precisam ter um grande elenco. No mínimo, 16, 17 jogadores de níveis parecidos, pra que não perca tecnicamente, entendimento tático e fisicamente. Quem não tem, não vai disputar título. Então o time do Atlético entrar em campo contra o Cuiabá, ainda que não seja a base, mas imagina um time forte. É, o, pra vocês terem uma ideia, a sequência do Atlético, ela é muito pesada. Em 28 dias, o Galo dividiu as atenções entre as finais do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, e o Atlético não queria perder o campeonato, a oportunidade de ser penta campeão estadual. Tinha a fase de grupos da Copa Libertadores, foram três jogos até agora, o Atlético venceu os três, um fora de casa contra o Caracas e dois em casa, contra o Rosário e contra o Penharol. E tem também o Campeonato Brasileiro, né? No meio aí, o Campeonato Brasileiro. Por todos esses jogos e essas competições, o técnico do Atlético vai acabar tendo que mexer na equipe. Não tem como ele colocar o time titular, é, numa, colocou na terça-feira, aí no sábado contra o Cuiabá lá, vai colocar de novo? Pra jogar terça-feira da semana que vem pela Copa do Brasil com o time titular de novo? Não vai conseguir. Haja jogador, haja músculo, né? É, e na terça-feira, é, não é um jogo qualquer, porque é Copa do Brasil, é mata-mata, é, o Galo tem mais time que o esporte, isso é claro, todo mundo sabe, mas o esporte não é uma baba do boi cansado, o esporte tá tentando trilhar o seu caminho aí de volta, mas foi campeão estadual, foi campeão pernambucano, então, é, é um jogo que não dá pra brincar, e se possível, botar o time mais forte na terça-feira, porque aí se você consegue fazer um bom placar aqui, talvez você possa segurar um pouco a onda no jogo da volta. É, o Milito tem algumas alternativas, a melhor delas é cinco alterações, você pode fazer cinco substituições, você pode mudar meio time de campo, de linha, a exceção do goleiro, durante um jogo, aí você começa a pensar, batalha de todos os jogos. Mas aí tem uma dúvida que eu vou colocar na sua cabeça aí agora, você tem cinco substituições, beleza, se você vai poupar os jogadores, como esse trio aqui que jogou às oito até agora, Paulinho, Hulk e Sarávia, esse trio jogou às oito com o Milito, como titular, você leva os caras pra Cuiabá pra ficar no banco pra fazer substituição lá, ou você deixa esses caras em Belo Horizonte? Essa é a grande dúvida. Aí vai depender muito do planejamento, se há um planejamento pra que eles fiquem fazendo uma recuperação, um trabalho tático diferente, é melhor deixar aqui, se não há, porque o Atlético vai viajar à noite, em voo fretado, ou seja, o dia da viagem vai ter treino, todo mundo participa, viaja à noite, aí depois joga a partir do jogo, um descanso, no dia seguinte volta e treina, ou então treina lá. Vai voltar depois do treino, depois do jogo. E treina no dia seguinte. Vamos lá, viaja amanhã, amanhã à noite, treina amanhã às quatro da tarde. Amanhã tem treino normal. Viaja amanhã 21 horas, duas horas aproximadamente, até Cuiabá vai de voo fretado. No sábado joga às 18h30. Viagem tranquila, então. É, volta às 22 horas, sai de lá às 22 horas, chega aqui meia-noite. No dia seguinte treina. Não, deve dar uma folga no domingo pros caras. Aí normalmente deve dar uma folga no domingo. É porque eles tiveram folga depois do jogo contra o Penharol. Do jogo contra o Penharol, por causa da vitória, foi muito desgastante, né? Aí não tava programada aquela folga, não. É. Aquela folga não estava programada. Ela foi programada, obviamente, durante o jogo contra o Penharol. Tanto que a assessoria de imprensa do Atlético avisou no grupo que a gente tem, durante o jogo é que não teria mais o treino no dia seguinte. Eu acho, a minha maneira de pensar, eu levaria todo mundo. Porque eu acho que o jogo contra o Cuiabá vale os mesmos pontos do jogo contra o Fluminense. Lembra do Criciúma? Contra o Corinthians. Criciúma dá pra segurar aqui, perdeu dois pontos. Era o mesmo valor de ponto de todos os outros. O Campeonato Brasileiro, ele não perdoa. Então você leva e deixa no banco, caso necessite, entra em campo. Se não, fica ali sentadinho, participa da viagem. Agora, você tem, por exemplo, o Batalha. Jogou meio tempo contra o Corinthians e ficou fora contra o Criciúma. Ele não vem dessa sequência que outros jogadores veem. Você pode utilizar o Batalha como o primeiro volante. Você pega Fuchs e Lemos, Fuchs voltando e Lemos, que era titulado até ontem, e jogam. Você pode ter o Gêmeos, mais uma vez, que foi poupado num jogo agora contra... Ele não jogou contra o Penharol. Não, é porque jogou o Batalha e o Gêmeos. Contra o Penharol, o Gêmeos não jogou. Não, eu tô falando o Gêmeos. Ah, tá. Ele ficou de fora de um jogo pra trás aí, que eu não lembro se foi o Criciúma. Contra o Criciúma. Contra o Criciúma. Então você pode ter três zagueiros. Gêmeos, Lemos e Fuchs, com batalha de primeiro volante. Mas eu vou te apertar agora. Aí chega lá na frente. Sim. Hulk, Paulinho, Vargas e Cadu? Pode ter Vargas e Cadu. Não, mas entendeu? Se o Paulinho, o Hulk tem que ir. Tem Allan Kardec também. Eu penso como você. A Allan Kardec, com todo respeito. Com todo respeito. Eu só tô falando as opções. Eu tenho a mesma opinião do Léo. Hulk e Paulinho, se não forem iniciar, precisam ir. É, aí bateu lá 15, 20 minutos no segundo tempo. 0 a 0, 1 a 1. Os caras podem jogar meia hora. Eles jogam lá tranquilamente. Pelo amor de Deus. E os caras que se cuidam, Hulk e Paulinho, raramente tem lesão esses dois. Então leva. E aí no meio de campo você pode dar um descanso pro Arana e testar o Scarpa na esquerda, como o Milito já adiantou. Mas você precisa dar um descanso pro Scarpa também. Mas ele jogou menos, Léo. O Scarpa não começou a ir titular com o Milito. O Arana tá titular o tempo todo aí. A sequência do Arana é muito maior. Tanto que ele ia segurar o Arana contra o Criciúma e teve que entrar com 10 minutos. E aí ele vai precisar ter uma alternativa, né? Caso ele não tenha o Arana. O Igor Gomes é um cara que pode jogar. Então, alternativa ele tem, elenco o Atlético tem. Mas eu levaria a turma toda. Porque, gente, é o Cuiabá? É. Mas os três pontos do Cuiabá valem a mesma coisa que os três pontos. Do Fluminense, do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro. Campeonato Brasileiro não perdoa. Daqui a pouco o Arana vai falar. Você vai pro intervalo. Não vai que você tem que faturar. Eu tô vendo sua prancheta cheia de... Sim. De cifrão aí. Nós vamos trazer o Arana. O Arana aqui na reunião da turma do Bate-Bola pra falar se o Milito está explorando ou não as principais características dos jogadores como ele. E se ele também tá cansado porque ele agora não tem um substituto que é o Rubens. E o Rubens está no departamento médio. A situação do Arana aí vai ficar complicada sem o Rubens. Porque não tem outro. Ô turma, sabe o que que... Seis e quarenta e sete de volta com o Galo Álvaro Damião. Eu falei de temperatura lá em Cuiabá e eu fui por curiosidade aqui pra ver. Porque o Atlético vai jogar às dezoito e trinta. Uma hora dessa já tinha dezessete minutos do primeiro tempo. Concorda comigo? Sabe qual a temperatura nesse momento em Cuiabá? Trinta graus. Trinta graus. Trinta graus neste momento. Ou seja, além do desgaste... E cara, é abafado demais. Eu já morei em Cuiabá. De jogo em cima de jogo, além desse desgaste, ainda tem a temperatura de Cuiabá, né? Olha só, vamos trazer aqui a palavra do Guilherme Arana conforme prometemos. Ele deu uma entrevista ao nosso Tiago Reis. Ele vai falar sobre esse desgaste, sobre ele na lateral esquerda não tendo mais o Rubens. O Rubens está no departamento médico. E claro, vai falar das características. Se o Milito vem buscando explorar ainda mais as características de cada jogador. O treinador tem que exigir as características dos jogadores que tem, né? Eu acho que uma das minhas características, sim, é a parte ofensiva. E é isso que vem sendo explorado. Eu estou muito feliz pelo meu momento. Tudo que eu estou vivenciando com a camisa do Galo, né? E tudo que eu já vivenciei. Mas eu sou um cara que me cobro bastante e quero sempre vencer. Quero sempre, não importa a competição, não importa o que seja, eu quero ganhar. E quero ainda mais entrar para a história do Atlético. Que é, para entrar para a história, como eu sempre falei, é vencendo títulos. E feliz, não só pelo meu momento, mas por todos, né? Por todos, até mesmo os que não jogam, ali na semana, trabalha forte para caramba. Até mesmo para elevar o nosso nível, né? Que vai iniciar. Então, todos estão de parabéns. Acho que está sendo um trabalho muito bem feito. Claro que é recente, então é normal que tenha alguns ajustes a ser feitos. E vai acontecer naturalmente. E eu acho que grupo vencedor, se forma assim, independente de quem joga, tem que entrar e estar preparado. Falou do grupo, você não tem reserva, né? Porque o Rubens, que era o seu substituto imediato, teve uma lesão e vai ficar fora. Todo mundo roda, só o Arana não vai descansar? É, na verdade, infelizmente, quando eu conversei com o pessoal e quando era o momento de descansar, aconteceu o que aconteceu com o Rubens e, infelizmente, espero que ele tenha uma boa recuperação. Mas eu respondi ali, eu me cuido bastante, o pessoal também, os profissionais que trabalham ali com a gente, está tendo um cuidado especial, um cuidado de recuperação muito bom, muito boa. E é isso, me alimentar bem, descansar bem, porque essa é a nossa maratona, né? Ainda mais se tratando do calendário brasileiro. Então, o Arana está preparado e vamos embora, vamos embora. Pedir para Deus, né? Proteção, né? Porque a gente sabe como é o futebol. Proteção e o resto, a gente trabalha, a gente recupera para dar o melhor dentro de campo. Estão as palavras do Guilherme Arana falando sobre essa dificuldade que ele tem, né? Que ele não tem, na verdade. O reserva agora. O Rubens poderia ser a pessoa que daria a ele a condição de um descanso. O Rubens está fora, o Atlético só tem ele, não tem como poupar o jogador. Então, se o técnico Gabriel Milito pensa em poupar um daqui, outro dali, se quiser descansar o Arana vai ter que improvisar na lateral esquerda. É, e esse improviso pode sobrar para o Scarpa. Ele até já falou sobre isso, né, Edu? O Milito falou. E o Scarpa talvez seja o cara que se encaixa. Ele já jogou de lateral esquerdo, no Palmeiras. No Palmeiras jogou muitas vezes. Se eu não estiver enganado, o Atlético pode fechar uma linha de quatro, tendo três zagueiros e o Scarpa. O Fux pode fechar pela direita, que ele já fez isso com o Cudê. Gêemerson na esquerda, né? O Gêemerson tem feito isso. É, Gêemerson e Lemos. E o Arana, e o Scarpa fechando pelo lado esquerdo. O Batalha sendo o primeiro volante, com o Igor Gomes. Lá na frente pode ter o Vargas. Enfim, as opções estão aí, mas é preciso respeitar o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá não somou ponto, mas é perdendo ponto para equipes como Criciúma, Cuiabá, que lá na frente você não bate campeão. Deixa eu mandar um abraço aqui para o presidente do Atlético, né? Claro, é que ele que comanda, ele é uma das pessoas mais entusiasmadas com o Instituto Galo, para Elisier, para Valéria, pessoal do Instituto Galo. Vai acontecer um jantar do clube, chama Clube 113, porque são 113 sócios do Atlético que participam ativamente, inclusive financeiramente, das ações do Instituto Galo. E esse jantar vai acontecer hoje, dia 25, às 19h30, vai ser uma festa, na verdade, das 19h30 até às 23h30, lá no Jardim Canadá, no BHZ. Vai ter Galo Doido, Charanga do Galo, com as passistas, bandas Sunga de Pano. Vai ter a cantora Nega Kelly, leilão de algumas camisas do Galo da primeira partida da final do campeonato, aquele jogo contra o Cruzeiro na Arena MRV. Vai ter também da segunda partida da final do Campeonato Mineiro no Mineirão, a bola usada na final do Campeonato Mineiro e outros produtos do Galo que serão vendidos lá entre essas pessoas, leiloados entre essas pessoas para ajudar o Instituto Galo e ajudar o Instituto Galo é bacana demais. Sem dúvida alguma, Damião, é sempre melhor ajudar do que ser ajudado.